Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que o vosso auxílio me levante, que a vossa presença me encoraje, que o sacrifício de Jesus me motive para lutar por um mundo melhor, para me transformar numa pessoa melhor, mais prudente, mais verdadeira e livre para dizer não para tudo aquilo que escraveça. Hoje em especial eu peço pelo Brasil, pelos nossos governantes, para que tenham força, coragem para enfrentar todos os desafios e as forças contrárias ao progresso do Brasil. Proteja, Senhor, todos os homens de bem que o Senhor mesmo colocou no nosso governo. Porque nenhuma folha cai se não for de Tua vontade. Então confiamos que o destino do Brasil está em vossas mãos. E por isso pedimos, proteja o Brasil. Fazer dessa terra que é tão rica, um país grande, forte, que dê dignidade ao povo brasileiro, justo, que seja verdadeiro, e que todo o mal que se instalou no Brasil caia por terra pelo sangue de Jesus. Nós clamamos este sangue para que venha lavar e purificar a nossa terra. Peço também pelos países que hoje vivem em guerras fraticidas, pelos países que hoje sofrem pela tirania de seus governantes. que a vossa justiça caia sobre todos aqueles que têm sede de poder, que só visam o poder, e que fazem qualquer coisa pelo dinheiro e pelo poder. Até mesmo prejudicar o próprio país, escravizar o próprio povo, prejudicar as pessoas que estão em volta. Mão Senhor, nós te pedimos, Senhor, neste dia, querendo fazer também da oração de Maria, o magnífico, a nossa oração. Porque a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos e derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Olhai para nós, Senhor, para as próximas gerações. Endireita, conserta tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que foi desviado. Que o teu braço forte desça sobre nós, endireitando tudo, consertando, restaurando e dando força às pessoas de bem. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.